A vida do meu pai acho que é uma coisa inédita também, porque ele começa a disciplina, que ele não tinha também essa disciplina militar. O chato que meu pai contou, era uma pessoa muito chata, porque ele entrava numa empresa. A luta continua! Continua! Contra o quê? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro para a independência. Então, nós, os filhos, quando vamos para lá, nós fomos com aquela vivacidade de querer ver aquilo que nossos pais fizeram na independência. Então, ficamos cheios de alegria, porque há muitas pessoas que morreram. É tanta coisa e, ao mesmo tempo, é tão pouco tempo que parece que foi ontem. A sensação que eu tinha ontem é que a independência tinha acontecido muito perto. Uma pessoa's presença é percebida por muitos mozambicans de qualquer momento que a independência é mencionada. Samora Machel led the final stages of the struggle against the colonial portugueses. And even after mozambicans were ruling themselves, he expected more. A luta continua! A luta continua! Contra o quê? De boa! Na memória de África e do mundo, Pátria bela nos causaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, O sol de junho para sempre brilhará Giulio Mondlane é um líder de vizão do Mozambique Partido de Independência, Frelimo O pai dele foi um dos men que Samora comandou antes da liberação de 1975 O Samora Machel é que ele era um homem do povo Era um homem querido Ele quando chegasse no comício Até as pessoas choravam As palavras que ele transmitia As pessoas choravam por tanta emoção Ele era uma pessoa querida Mas era uma pessoa também muito chata Era uma pessoa muito chata Porque ele entrava numa empresa Samora was from the fiercely independent province of Gaza His great-grandfather fought the colonial Portuguese During one of the province's uprisings The Portuguese arrived in 1501 And treated Mozambique as a trading port Until the 20th century In the 1930s They decided to bring settlers from Portugal To oversee farming To produce raw materials for European manufacturers Samora was born in 1933 And was sent to schools run by Catholic missionaries There, he developed his famed passion for honesty Fairness And integrity When he was still a teenager His parents were kicked off their land Which was given to Portuguese settlers Samora declined the missionary's offer To send him to seminary school Instead, choosing nursing While working at the Miguel Bombarde hospital He found that white nurses Were paid more than blacks He left in anger Crossing over to Tanzania And joined the Mozambican Liberation Front Known locally as Frelimo A vida do meu pai Acho que é uma coisa inédita Porque ele começa como enfermeiro E essa parte humana dele De se dedicar muito às pessoas As pessoas pensam que ele era muito duro Mas no fundo Meu pai era uma pessoa muito Muito humilde Com muito coração Com muito coração Então quando ele passa Para a vida militar A disciplina que ele não tinha Também é a disciplina militar By 1964 He was being trained in Algeria As a fighter He returned to lead One of Frelimo's Early guerrilla attacks On the Portuguese His determination And charisma Led him to rise In the ranks of Frelimo Which was led At the time By Eduardo Monlane Ele fascinava Ele meio que hipnotizava Não sei se me faço entender Ele era fascinante Ele tinha o dom da palavra Ele... Era fácil ser arrastado por ele Se é que me faço entender Era fácil E era um homem muito sedutor Ele não era bonito, não é? Fisicamente Mas era muito sedutor Von Monlane Mono Monlane Monlane sickled by a bomb Delivered in the mail While visiting Tanzania In 1969 For the next six years Samora led guerrilla operations Meant to frustrate And weaken The Portuguese army Ele recebeu apoio de outros que haviam recentemente conseguido independência do colonialismo, como Tanzânia e Zambia. Quando a coup d'etatouou o português regime de volta em Europa, o país deu a fight para manter a colônia em Mozambique, Angola e East Timor. Six years after Samora started leading Frelimo, the party wrote a constitution in Tofo, a resort near the provincial capital of Imhambane. The document made Samora president when he declared independence from Portugal in 1975. He said, look, there's no more Portuguese in Mozambique. If you want to keep being Portuguese, you've got 24 hours to go to Portugal. You've got to go. And a lot of people went. Samora's first goal was unity. A luta continua. A luta continua. Contra o quê? Contra o tribalismo. Contra o analfabetismo. Contra a exploração do homem pelo homem. Contra a superstição. Contra a miséria. Contra a fome. Pé descalço. A luta continua. A luta. Para que sejamos todos homens iguais. He hoped to achieve this by establishing basic services for all Mozambicans. Clamar e gritar por isso. Nós queremos justiça social. Ele não só puxou o rendimento do governo do governo para a educação, mas também recrutou os mozambicans para ensinar como voluntários. A sua política de mover as pessoas das áreas urbanas para trabalhar em situações rurais foi muito controversa. Nós precisamos retirá-los da cidade e colocá-los em um lugar onde eles possam fazer algo. Mas isso foi uma agressão contra os direitos humanos. Eu tenho aqui algumas gravações. Essa aqui era o discurso de Samora. Nesta cidade de Maputo, só há uma minoria de população que trabalha. O resto da população está nas bichas, nada produz. É isso que eu estava a dizer. Portanto, vamos aproveitar o valor de Fulén, vamos amanhecer, bate o Twin, Moab. O Samora, agora está a falar que o Samora queria que todo mundo trabalhasse. Porque há muitas pessoas que não sabiam que nós até somos independentes. Porque já estávamos independentes. E as pessoas não tinham nas cabeças que é independência. E as pessoas também tentavam evitar que o Samora permitam criar uma corrupção. E apenas nos nossos ministros de Minas. Sim, 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 por exemplo, o Samora criticava, criticava. Nós temos muitos exemplos durante a governação de Samora de pessoas que foram fuziladas porque traficavam mercadoria. Ele fez isso com um sentimento moral moral. A sua família foi levada aos mesmos padrões. Ele era muito disciplinador. Ele era muito duro. Meu pai era muito duro. Ele começou logo por nos dizer que não queria presentes em casa, presentes muito luxuosos, coisas assim. Dizia-nos a nós, tínhamos que ver quem são os nossos amigos. Ele morreu um pobre homem. Você poderia olhar para os seus bancos e não teria dinheiro lá. É conhecido que ele não deixou nada para os filhos ou para a sua esposa. Ele deixou um bom valor moral. Outside his borders, he strongly backed other African independence movements, making him an enemy of white rule in Southern Africa. Colonialismo é um crime contra a humanidade. Não há colonialismo humano. Não há colonialismo democrático. E através de seus corpos, e através de seus corpos, e através de seus corpos, pagam ele os sentimentos que ele merece que ele merece, como um verdadeiro e revolucionário. Zamora! Viva Zanu! Viva Zanu! Viva Zanu! Viva Zanu! A luta continua! A luta continua! Obrigado amigo! A luta continua! A luta continua! A luta continua! Continua! Moçambique! A luta continua! He served as president from 1975 to 1986. The generation that was born around independence are now in their 30s and 40s. They have important roles in society as entrepreneurs, journalists, educators. But few have political power. That is still primarily in the hands of Samora Michelle's generation. And these journalists, entrepreneurs and educators are critical of the state of the Frelimo party. They see a government that has forgotten Samora's principles. Unity. Honesty. Accountability. Concern for the common man. And his treasured issues, education, healthcare and employment. Louis Nechote is a freelance journalist. He is known for breaking stories that matter and sometimes anger the government. Louis thinks that Samora Michelle would be distressed over the current state of the country. They are basically ethical principles. That's why we are crying. And remember all day, every day, Samora Michelle. Because these things are already gone, disappeared. I think that Samora Michelle, if you were to see, you would be suicidal. For a very simple question. If you were to see the discourses of Samora Michelle, whether they were considered populist or not populist, actually, is a great person in the United States, there are discourses very strong towards poverty, in combat the corruption, in combat the analfabetism, in combat the poverty. In that despite... Muito triste, tenho a certeza absoluta, acho que ele não se ia... Maputo, com grandes prédios, a Jules Nyerere com arranha-céus, pode ser que ele gostasse de ver que em vez de dois temos cinquenta barcos. Então, o que aconteceu durante Samora Mashao, foi que o governo estava lá, com as pessoas, sofrendo juntos, porque não havia comida para todos, e tentando falar e arrangar soluções juntos, e isso é o que está acontecendo hoje. A low quality of education in Mozambique is often cited when contrasting Samora to today's regime. Currently, only about half of Mozambicans can read and write. Many blame the lack of progress on the government's failure to fund education, often not paying its teachers. For Domingos Rosario, Independence Day wasn't much of a holiday. Eu disse que não celebrei independência porque não recebi salário. Não tendo recebido salário, não tinha como comprar as coisas básicas para poder celebrar independência em casa. Você deve imaginar. Não, não tem nada. Isso é fantástico. 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 São três bandas. São três bandas. São quatro. São quatro. São quatro. São quatro. É um trabalho. São quatro. É tudo certo. Mas em sua situação, não estava no mood. for celebration. Domingos is a professor at Eduardo Monlano University, EMU, considered Mozambique's top school. He complains of low pay, huge class sizes, a lack of emphasis on quality in education. Domingos considers himself Samoriana, and if the struggle continues, his principles could put the country on the right track. Students in Mozambique, of course, learned something about Samora Michelle in school. But from talking to EMU students, it's really just the basics. First, I learned that the President is Samora Michelle. I was the first President of Mozambique, who proclamated the independence of Mozambique. He was a rigid man. The Samora Michelle Documentation Center, run by his daughter Olivia, is visited many years mainly by tourists. Frelimo Youth Wing leader Pedro Corsa thinks students should visit, and the government should do more to educate on Samora's ideals. Samora Michelle founded the youth wing in 1977, and his relationship with the young people of his day was strong. We have to put our young people going to visit that center. And I think that the government must implement, must implement more Samora Michelle Centers all over the country. He put many in positions of great authority at a young age. Anabella was teaching at university when she was just 17. Samora Michelle Centers all over the country. Even we understood well, I think I was a very rebel. So, I think that few times we understood some measures passed by Samora Michelle and Frelimo, etc. One of Samora's great desires was for Mozambicans to help each other, to make the country self-sufficient. Horatio Oshanga has been working at the charity Adjud for 15 years. Helping other people is more important than helping yourself, you know. So, that's why I joined the organization. It was still something like almost 15 years now. And he feels it fits with Samora's philosophy. Those ideas are not going to die. We need a country that is very united. Despite all those different cultures that you have. Actually, people say that the difference makes people stronger. Samora Michelle died in a plane crash over South Africa, which many blame on the apartheid regime in Pretoria at the time. I feel your friend, my friend Samora, crystallizing the model of youth mozambican, identifying in young people the saiva and the future of the nation. Iambes you devoted a special attention to them. Camarada Zamora, mostre tu que nos ensinaste as crianças moçambilhanas são as flores mais belas, germinadas desde a luta. Para quem continuarás a ser sempre o papá Zamora? Música On the EMU campus, one can sense there is a new hunger to learn about Zamora and a realisation that his ideas could play an important role in building a modern Mozambique. Música Students understand that unity means respecting their fellow Mozambicans, especially their elders. Música 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 So, it would also feel like a reward for him that all they fought, the years in the struggle, fighting colonialism, you know, fighting internal struggles, that he was against corruption and against the mentality that we can't do things. Giulio also has some optimism about how Samora's ideas will affect Mozambique's future and those of his own family. After Independence Day festivities, Giulio's daughter, Nielete, was born. To many, Samora Machel's struggle still continues. A struggle for unity, for honesty, for education, for a Mozambique that takes care of its citizens. It appears that the sun has not set on the ideas of this country's great revolutionary. A luta continua! A luta continua! Sambique, a luta continua!